Hey! Hey! Bote na palma, na mão! Fevereiro Alegria Muita festa Todo dia Quem pode, pode, quem não pode Se sacode quando a bola passa O som da banda empurrando Todo mundo no swing massa E a galera Oi! Oi! E a galera Tá no clima aí! Tá no clima! Desceu, desceu, desceu Mal embaixo, lá embaixo Mal em cima Hey! Quem pode, pode, quem não pode Se sacode quando a bola passa O som da banda empurrando Todo mundo no swing massa E a galera Oi! Oi! Desce, desce Bem juntinho Subiu, vai! Sobe, sobe Bonitinho, ai! E essa dança Todo mundo tá jogando No meio da praça O som da banda empurrando Todo mundo no swing massa E a galera Tá todo mundo no clima ainda aí A galera do sorriso tá feliz Tá todo mundo feliz Como é que é então? Ei! Graças a Deus! E a galera da minha esquerda Tá todo mundo no clima aí Vem assim ó Um, dois, três E a galera da minha direita Tá todo mundo no clima aí Vem assim Um, dois, três E a galera lá de trás A galera aí de cima A galera lá de trás Vem assim ó Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três E a galera aqui da frente Vem todo mundo juntão Todo mundo juntão Vem assim Um, dois, três 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 Um, dois, três